Porque nesse momento a gente continua falando de economia, o PIB, o produto interno bruto do país, teve uma alta de 0,4% no terceiro trimestre, segundo os dados divulgados hoje pelo IBGE. Os setores de serviços e indústria foram os responsáveis pelo resultado positivo. Para falar sobre esse assunto e muitos outros, a gente convidou o ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, que se junta a nós agora. Ora, ministro, muito obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Ministro, a gente trouxe ainda agora um bastidor aí da Basília Rodrigues, dizendo que, através do vice-presidente Geraldo Alckmin, que o presidente Lula não está com pressa de divulgar esse nome. Mas o mercado deseja esse nome, pessoas desejam esse nome agora nesse momento. O senhor acha que o time está adequado, ministro? Olha, é difícil definir qual é o time adequado. O presidente Lula, em 2002, quando assumiu pela primeira vez, ele, de fato, divulgou os nomes em dezembro. Eu mesmo, quando fui escolhido presidente do Banco Central, ele só me convidou no início de dezembro. Então, é uma questão de estilo e que é, do ponto de vista absolutamente formal, não há grande problema. Ele tem que estar com o ministério pronto no dia 1º de janeiro. Quando estou a aposta, evidentemente que é sempre bom sair um certo período antes, pelo menos que os escolhidos saibam para que ministério irão, etc. Para começar a se preparar, pensar na formação de equipe, etc. Agora, o que não sabemos, evidentemente, é se os nomes escolhidos já estão informados disso e, portanto, já estão pensando no que fazer ou não. Se a não divulgação significa também a não divulgação para os próprios escolhidos. Ou até, muitas vezes, existe a possibilidade dele próprio não estar totalmente definido ainda em relação aos nomes. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que é ainda um período adequado para que ele possa assumir aí esses compromissos e convidar as pessoas e realmente anunciar. Agora, para que mais cedo, melhor. Não tem dúvida. Priscila Yasbeck, nossa analista de economia, vai se juntar a nós aqui nessa entrevista. Priscila? Eu queria colocar na roda um assunto em destaque na economia, que é justamente a PEC da transição e também as articulações do Centrão para conseguir desbloquear o orçamento secreto. A minha pergunta é, no meio das discussões sobre PEC, o Congresso já disse que deve segurar os gastos, que deve trabalhar para desidratar a PEC e também já disse que deve trabalhar para que o prazo que o Bolsa Família vai ficar fora do teto seja menor. Em troca do aval a PEC, o que o Centrão está negociando é justamente desbloquear verbas do orçamento secreto nesse ano e para o ano que vem. Como que ficam as nossas contas públicas com o orçamento secreto ganhando poder sobre as contas, sendo que a gente está com um esforço tão grande para controlar gastos, uma discussão tão importante sobre sustentabilidade das contas públicas? Olha, eu acho que aí tem vantagem e desvantagem. De um lado, o fato que o Congresso está colocando limites exatamente nos valores da PEC negociando, ele está exercendo a sua função, uma função adequada para o Congresso. É normal que um governo que está entrando com uma série de compromissos eleitorais queira uma licença para gastar e é saudável e normal que o Congresso coloque limites disso, não só limites em termos de valor, mas também limites de tempo, para que isso possa ser discutido com o Congresso e, em consequência, ser discutido pela sociedade, por vocês, por toda a imprensa, etc. De maneira que a população participe dessa discussão, ao invés de simplesmente aprovar o número, aí todo mundo esquece, só que esse número todo ano passa a ser repetido. Então, na medida que a evolução da dívida pública vai acontecendo e o próprio efeito na economia do aumento dos gastos, de um lado positivo, de outro lado negativo, positivo no sentido que o gasto público tem um incentivo direto à atividade econômica. Do ponto de vista negativo, o aumento da dívida, o aumento do risco e aí, eventualmente, aumento de juros, etc. Então, na medida em que esses dois fatores vão caminhando e os efeitos vão ficando claros, então, é importante que haja de novo uma discussão a esse respeito. Portanto, nesse aspecto é extremamente positiva a discussão e as colocações feitas pelo Congresso. O problema do orçamento secreto, aí já é outra questão paralela que eu acredito que, de fato, não é uma medida positiva. Eu entendo a questão dos parlamentares de querer ter essa liberdade, mas eu acho que o secreto não é exatamente sintonizado com o país ou a sociedade democrática. A população, da mesma maneira, que tem que participar, saber da discussão do que o governo vai expandir de gasto a cada ano, é importante também que tenha transparência e que saiba exatamente para onde estão sendo destinadas as emendas parlamentares, etc. É um princípio saudável da transparência e da democracia. Ministro, eu vou lhe pedir, com toda gentileza, um pouquinho mais de concisão nas suas respostas, porque nós estamos aqui com uma filinha de analistas querendo perguntar. Já vou colocar aqui o próximo da fila é o Gustavo Uribe. Uribe? Ministro, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, prometeu a revogação do teto de gastos, uma proposta que acabou sendo colocada de pé pelo senhor, quando era ministro da Fazenda. Uma proposta que está sendo analisada é a criação de uma meta do endividamento público. Mas nós já vimos que temos uma meta, por exemplo, de inflação, que nem sempre é cumprida, nem sempre está no centro da meta. O senhor acha que uma meta para endividamento público seria suficiente para que as contas públicas não saiam do controle, ou é necessária uma medida um pouco mais restritiva e enérgica? Eu acho que a meta da dívida é inviável na prática. E se for colocada, nós vamos saber disso com o correr do tempo. porque a dívida é influenciada pela taxa de juros. E não é a taxa de juros do Banco Central só, é a taxa de juros paga pelo Tesouro Nacional no mercado. E o governo não controla essa taxa. Então, vamos supor, em um determinado momento, aumenta a insegurança por alguma medida, ambiente nacional e internacional, a taxa de juros sobe, estoura o teto. O governo vai fazer o quê? Vai dizer que não vai pagar os juros? Então, o governo tem que estabelecer meta, tem que estabelecer objetivo sobre o que ele controla. E o que ele controla é despesa. Então, qualquer medida de teto, etc., seja o atual, seja com pequenas mudanças, tem que ser feita sob despesas e não sob dívida. A Basília Rodrigues também está aqui querendo fazer uma pergunta. Basília, ministro, tudo bem? Obrigada pela entrevista. Se o senhor vê algum erro aí no cálculo político, algum erro na estratégia política de tramitação da PEC, que viabiliza o Auxílio Brasil, e por isso a gente está vendo uma demora para o Congresso assimilar essa proposta e até finalmente aprovar, afinal de contas, já estamos em dezembro. Se o senhor acha que houve um erro estratégico do governo eleito ao colocar essa proposta aí já na mesa de início, mas sendo criticado por falta de interlocução, indo atrás de PEC, não medida provisória, é isso? Você acha que a economia pode acabar se frustrando pelo erro político já agora na fase de transição em relação a essa PEC? Eu acho que o problema maior aí não é um erro político de negociação. Acho que o problema maior é o próprio conceito de uma expansão de gastos dessa magnitude no primeiro ano de governo, quando nós já estamos com o orçamento público muito pressionado. quer dizer, no momento em que você propõe um aumento substancial de gastos públicos no primeiro ano e já com uma proposta de duração de quatro anos, eu acho absolutamente normal e saudável que haja uma discussão, uma resistência do Congresso Nacional, etc. E uma dificuldade de aprovar a PEC como proposta pelo governo. Então, eu acho que o Congresso está simplesmente cumprindo o seu papel. saudável e democrático. Então, não acho, porque se tivesse uma negociação melhor lá, então, aí sim, estaria tudo resolvido. Eu acho que aí seria, quem sabe, se essa articulação fosse boa demais, seria até pior, porque poderia se aprovar coisas que são negativas para o país. Então, o problema é a discussão da essência, do conceito da medida, do tamanho dos gastos, do prazo, pelo qual se decide. E isso é uma questão complexa para ser discutida, de fato, num prazo tão curto. Sim, ministro. O Nelson Barbosa, que é coordenador do Grupo Técnico de Economia, falou hoje, até aqui para a CNN, nós mostramos a fala dele, um desejo do próximo governo de dividir o Ministério da Economia em outros três ministérios, Planejamento, Economia, Indústria e Comércio. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, mas também sobre o aumento de ministérios agora no novo governo. Tem muita gente que julga, vai gastar muito com o aumento de ministérios. Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, em primeiro lugar, eu acho positivo a reabertura dos três ministérios, porque são ministérios com finalidades diferentes. Ministério da Fazenda, foca na tributação, foca no giro da dívida pública, é olhando para fora do mercado, desculpe, para fora do governo, para a economia, para o país. O Ministério do Planejamento administra a máquina pública. O Ministério da Indústria e Comércio é o canal de comunicação do setor privado com o setor público. Então, são funções diferentes que, colocando tudo junto, fica uma coisa quase que não manejada, não funcional. E não há grande ganho econômico, grande despesa, juntando tudo isso, porque a máquina está toda lá dos três ministérios. Então, eu acho que é uma medida correta a reabertura dos três ministérios e o foco de cada um no seu lugar, devido e na sua função específica. Ainda existe, ministro, possibilidade do senhor integrar agora algum ministério do próximo governo? Não, eu não tenho planos nesse momento de integração do governo. Eu, inclusive, já disse, eu aceitei alguns desafios importantes aí do setor privado. Sou membro do Conselho Global, da maior corretora de criptoativos do mundo, que é a Binance, onde eu tenho reuniões internacionais, relevantes, constantes. Por outro lado, também estou organizando alguns projetos aí na área digital muito interessantes, muito importantes. E eu tenho períodos onde eu fico no governo, períodos onde eu fico no setor privado. Eu passei a maior parte da minha carreira no setor privado, oito anos no Banco Central, voltei cinco anos no setor privado, mas depois de cinco anos no governo, entre Ministério da Fazenda e Economia de São Paulo, e agora é o meu momento de novo de estar no setor privado. Mas estou colaborando aqui, colaborando com opiniões, colaboro com o país, sempre que necessário, mas não é, no momento, a minha intenção ocupar cargos neste governo. Muito obrigada. Então, nós conversamos com o ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central e muitas outras coisas, como ele mesmo disse agora. Ministro Henrique Meirelles, muito obrigada. Boa tarde. Obrigado a vocês. Bom trabalho. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.